O governo não está propondo uma reforma na Previdência. O governo está propondo um desmonte na Previdência Social, tentando fazer com que o trabalhador tenha mais dificuldade de se aposentar. Na verdade, o governo não mexe em nenhuma categoria especial. Ele está tentando jogar culpa nas costas do povo trabalhador, do povo mais pobre, o trabalhador rural, o portador de deficiência física, o trabalhador que é o salário mínimo, até porque o governo não tem nem noção do significado dos aposentados no interior desse país. De vez em quando, é preciso fazer uma reforma para ajustar a Previdência, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a longevidade. Antigamente, uma pessoa se aposentava, vivia 10 ou 15 anos, hoje a pessoa vive 40 ou 50 anos aposentada. Então, é importante que a gente, de vez em quando, faça um ajuste. Mas não uma reforma na Previdência para justificar a solução fiscal desse país. Se a gente quiser resolver o problema financeiro da Previdência, a solução é simples. E nós já fizemos isso de 2004 a 2014. Quanto mais emprego você gerar, quanto mais aumento de trabalhadores os trabalhadores tiverem, quanto mais aumento tiver o salário mínimo, quanto mais gente for formalizada, mais dinheiro a Previdência vai arrecadar. É por isso que esse 2004 e 2014 ela foi superavitária. A Previdência não pode ser, sabe, discutida a reforma dela para resolver o problema fiscal do governo, que não tem coragem de propor um aumento de imposto para os ricos pagarem mais, inclusive os exportadores de commodities. Então, os trabalhadores têm que saber de uma coisa. Não houve um golpe nesse país para favorecer os trabalhadores. E nem as pessoas querem fazer reforma pensando em ajudar o trabalhador. Tudo o que eles pensam, e sempre foi assim na história do Brasil, é tentar tirar direito dos trabalhadores brasileiros. Por isso, companheiros e companheiras, nós não temos outra solução. Eu que pensei que aos 70 anos eu ia poder descansar, estou convidado nesse momento, a ir para a luta, para não permitir que tirem da gente o direito da gente sobreviver. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.